A Bactéria Bom treino pra quando meus lançadores de Peia não funcionarem Acho que essas pessoas nunca viram um cara correndo pelas paredes Beleza, de acordo com a lei eles tem que descartar os químicos nesses containers Acho que posso usá-los Tá legal, agora tenho que ir até o laboratório do Dr Octavius pra combinar tudo A Bactéria A Bactéria não sobreviveria até lá A Bactéria não sobreviveria até lá A Bactéria não sobreviveria até lá A Bactéria não sabe se a Bactéria não precisa ENTÃO Por que souara? A Bactéria, por favor A Bactéria, por favor A Bactéria, por favor Agora eu precisarei do aglutinante Agora eu só preciso do aglutinante O dispositivo precisa de duas partes para funcionar. A primeira será uma prótese totalmente original. O sistema modular de microcabos capaz de assumir qualquer forma. Tudo o que o usuário imaginar. E agora a centrífuga industrial que vai tirar a bactéria do meu fluido de teia. Daí posso armazená-la direito. Só preciso isolar a bactéria. Maravilha! Acho que aprimorei a bactéria. Mas só posso ter certeza disso na estação de pesquisa do Harry. Acho que já posso usar as teias de novo. Vamos ver. É isso aí! Ai, minha teiazinha. Eu não quero te perder nunca mais. Tem que dar certo. Eu lembro que quando a mãe do Harry começou o projeto. Era tudo para eles. Quem tem teia vai a Roma. O recipiente de teste está ali. Cheio de plástico. Vamos ver o que acontece. Está funcionando. Não tão rápido quanto eu esperava, mas melhor do que antes. Precisa de mais uns testes. Não deu conta de todo o plástico. Mas é um grande passo. O suficiente para a Oscorp continuar nisso. Podem até ganhar um prêmio Nobel. E também não seria mal para os negócios.